...que é de adultos e friosos. A semplécia de todos os campeonatos da Baróquia. Nós, em domingo, dia 22, foi isso oito horas do baiano, sexto material para a sala. Trago o livro, o material para a corrente de justiça, que é de todo o nosso ser, para que nós estejamos reunidos nos nossos livros. A matéria graça é vossa e a terra. Por nós, Senhor Jesus Cristo vosso Cristo, a mulher da vida e os santos. Amém. Que o Senhor nos esteja aqui no vosso Senhor, que o Senhor nos esteja aqui no vosso Senhor, que o Senhor nos esteja aqui no vosso Senhor, Vem na intercessão da venha a vencidade da Virgem Maria, com o título de Nossa Senhora da Paz, com a corrente da nossa comunidade social, e de São José, seu castigo e esposo. Seja a misericórdia, a bênção de Deus, Pai e os amorosos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e ver a palavra de Deus, que o Senhor Jesus sempre vai te dar. Amém. 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 Vamos lá. Vamos a tocar, você acha que eu vou perder? Ahhhh, uma tendão que eu perder. Tchau, tchau.